Música Uma coisa tá em algum lugar eu tenho que ser independente Eu acho que ela só pode sair, mas parece que ela vai sair vazada Espero que ela dê uma entrevista para a gente Então, vamos torcer? Valeu Sim, estamos com a Vanessa Camargo amo aqui no Revirada Cultural acontece hoje e amanhã vão com vários artistas rondes nacionais Eu queria fazer uma pergunta pra você Você que é uma artista mainstream, tem uma grande gravadora Tem uma carreira nacional ou internacional É nacional não, né? Não, mas assim... Eu digo porque você interpreta com as músicas, então acaba que, pô, as pessoas que lá também escutam, né? Deve ouvir, tomara, né? Então é o seguinte, eu queria te perguntar uma coisa, você conhece a cena independente do Brasil? Não conheço, é uma coisa que eu gostaria de conhecer. Você já ouviu falar de fora do eixo? Não. Então, é um movimento de bandas que vem crescendo, que são bandas independentes, que não tem apoio de grandes gravadoras. Como hoje, a gente tem a tecnologia lógica. Exatamente, e fortalece, porque a gente tem sexo e saiu da internet. Isso. Então hoje, tipo, uma banda com uma montagem, vai vir fazer um show hoje com a gente pública, vocês estão fazendo também. É uma banda independente, que também, pô, tá tocando aqui e fora também. Eu posso falar, outras vezes vale muito mais a pena ser independente, viu? Bota o fé. Bota, Vanessa. Obrigadão. É muito bom pra vocês aí. É um movimento. Beijo e valeu, viu? Pelo carinho aí também. Tchau. Tchau. Então, é o seguinte, acabou de falar com a Vanessa, agora começou a banda dela, uma banda de profissional. E aí, eu queria perguntar pra vocês, vocês acompanham ela há quanto tempo, cara? Eu tô há cinco anos. Cinco anos. Como é que é teu nome? Bernardo. Tu toca o quê? Baixo. Baixo. Três anos acompanhando. Como é que é teu nome? Rob Wilson. Toca o quê? Guitarra. I feel love. O nosso amigo aqui, ele tinha me dito assim que ele tava um pouco descansado do show, mas ele vai falar com a gente. Como é que é teu nome? Claudio. Claudio. Claudio, quanto tempo vocês estão na banda aí? Cerca de dois shows. Dois. Claro. Mas o que vocês acham desse movimento? Que vem crescendo assim a cada dia. Seria independente, musical. Isso. Claro. É um movimento que sempre esteve aí, sempre existiu, e ele sobrevive. E tem que rolar, tem que continuar rolando. Certeza sim. Pra gente que trabalha independente, rala todo dia, que é difícil pra caralho, tá ligado? E vem tomando essa forma de festivais que o Brasil inteiro e tudo mais. Você acha que seria viável a gente preparar esse momento, como um momento atrás que a galera fez um show em Woodstock pra, sei lá, liberdade? Você acha que é um movimento revolucionário? É, do que você tá comparando com Woodstock, você tá falando? É, você acha que seria uma comparação? Eu acho que o momento é bem diferente. Mas você acha que seria uma revolução na música? Se teve. Você acha que isso é, a cena independente borbulhando e fervendo no Brasil inteiro? Eu acho que é um movimento que é legal, interessante e é presente. Eu sou de São Paulo, posso falar de São Paulo. São Paulo tem bastante gente que trabalha no mercado independente. Legal. Gente boa. Você poderia citar alguém? Lá no mercado independente a gente pode citar algumas pessoas, tá? Sim. Nesse novo modelo, o que a gente trabalha com a gente lá. Tem calor pra mostrar. É, é. Então tranquilo. Gente, a gente tá aqui, vou te pedir, revirada cultural, ainda tem muito mais, ok? Tchau! Tchau! Vamos lá! Valeu! Música Música Música